Estamos vivendo em um momento bastante complicado de pandemia, em que todo cuidado acaba sendo pouco, porém é muito necessário. Muitas pessoas estão morrendo e deixando famílias desesperadas e isso é o que está acontecendo nesses últimos dias, principalmente nesse ano de 2021, a qual parecia que tudo ia ficar normal e o povo caiu em si e viu que a triste realidade ainda continua e muito pior. O ator Kleber Lopes, de 39 anos, morreu neste domingo vítima de complicações da Covid-19. Ele era humorista e trabalhava no programa A Praça é Nossa do SBT, que confirmou a informação e lamentou a morte de Lopes. O humorista estava internado desde sábado no Hospital Municipal de Urgência, em Guarulhos, com 80% dos pulmões comprometidos. E segundo o SBT, teve uma parada cardíaca. O SBT presta solidariedade à família e aos amigos do ator e deseja que Deus conforte sua família. O ator trabalhava por humorístico, dando vida ao personagem Henrique Marcos, um cantor inspirado no astro Rick Martin. Ele também atuou como Gigi, assistente da personagem milionária vivida por Andréia Nóbrega. Anteriormente, Lopes também integrou o corpo do balé do SBT no início da década de 2000, atuando em diversas atrações da casa durante músicas e eventos. No último dia 9, Kleber havia completado 39 anos. Pois é, pessoal, ele foi enterrado no domingo dia 7, no cemitério Vila Rio, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele morreu, como eu disse, aos 39 anos, após sofrer complicações decorrentes do coronavírus. E toda a família está em tratamento com a doença. O enterro ocorreu por volta das 14h30 e não teve cerimônia de velório. O ator e bailarino, ele estava internado desde sábado. Com certeza, a família vai precisar de forças para superar esse momento doloroso, pois todos também estão em tratamento contra a doença. Pois é, pessoal, desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. Desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.